É golpe quando a Constituição é desrespeitada, não precisa ter um tiro, não precisa ter uma arma, não precisa ter nada. Basta apenas inventar um crime que não existe, que é o que estão fazendo agora. Nós estamos escrevendo uma página ruim na história se nós assentirmos a esse golpe. Quem está conduzindo isso, quem preside a Câmara dos Deputados, que é capitão desse golpe, é uma das pessoas mais envolvidas em processo de corrupção nesse país. E que com certeza, senadora Vanessa, as pessoas estão sendo induzidas pela mídia de que retirando a presidenta Dilma estarão dando basta à corrupção ou estarão estancando esse processo. É um ledo engano. Se os deputados federais autorizarem o processamento do impedimento da presidente Dilma, e eu espero que o façam, porque estou consciente que os fatos objetivos determinados pela Constituição Federal estão presentes e o pior cego é aquele que não quer ver, isso acontecendo, já na segunda-feira nós estaremos aqui cuidando efetivamente do rito, para que este rito seja, sim, um rito republicano. Que no próximo domingo a decisão soberana da Câmara dos Deputados seja respeitada por todos aqueles que vierem à frente do Congresso Nacional, ou que encherem as ruas desse país, onde estiverem. Mas que, sobretudo, surja deste evento um exemplo de civilidade, de responsabilidade cívica do povo brasileiro, de amadurecimento do cidadão desse país. O vice-presidente usufruiu da confiança da presidenta Dilma e a toda hora ele o apunhalava. Sangrou o país para junto com o Cunha, de forma vingativa, porque o PT não quis dar sustentação para ele não ir para a comissão de ética. Vou botar esse impeachment e com a mão de ferro está tocando o processo de impeachment.